Muita gente tem dúvida, mas é bem fácil, basta você acessar www.luivinstory.com Eu vou mostrar no computador, mas é a mesma coisa no celular A página inicial vai ter os destaques com todos aqueles produtos que mais saem aqui na loja E você vai rolando pra baixo, tem dois banners E pra baixo tem essa aba aqui com as novidades Que você pode passar pro lado e ver todas E clicar também em ver todas as novidades A gente vai abrir uma página com tudo de novidade Na verdade com todos os últimos produtos que foram cadastrados no site E você vai podendo ver todos na ordem de trás pra frente com os mais recentes Agora voltando a página inicial, você pode rolar mais pra baixo Você vai encontrar o nosso blog que eu preciso começar a postar mais Coisas sobre papelaria Aqui embaixo tem um acesso rápido Eu vou mostrar pra vocês o de marcas Que também tem no celular, gente Vai abrir todas as marcas que a gente trabalha Eu vou começar abrindo a Jandaia Que são os cadernos que chegaram recentemente aqui Eu quero muito adquirir um caderno Então eu vou abrir o do Harry Potter Você vai abrir o produto que você deseja Nesse caso eu quero um caderno do Harry Potter Aqui embaixo tem todas as outras capas que você pode escolher Basta você clicar na outra capa Essa aqui eu cliquei, mas eu não quero essa Eu vou clicar na que eu quero E clicar em comprar Aparecendo essa mensagem, você pode continuar comprando Ou ir pro carrinho Nesse caso eu vou continuar comprando Porque eu quero escolher mais um produto da Lotte Aqui vai ter todas as categorias No celular também tem esses três tracinhos Você clica e tem como ver todos os produtos E todas as categorias que tem Aqui no computador já fica em cima E também você pode navegar Eu vou escolher agora um marca texto Temos várias opções hoje disponíveis de marca texto Mas eu quero o de casquinha de sorvete Cliquei no produto, vou clicar em comprar Vai aparecer novamente a mensagem Só que agora eu vou pro carrinho Porque eu quero finalizar a compra Vai aparecer a opção pra você colocar o seu CEP E descobrir qual o valor do frete Colocando um CEP fictício de São Paulo Eu encontrei essas formas aqui de entrega Que eu posso escolher E quanto falta pra eu adquirir um frete grátis Depois que eu selecionar Eu vou finalizar a compra Vai clicar em criar conta Vai inserir seus dados Nome, sobrenome, seu e-mail Sua data de nascimento, CPF Eu peço, por favor, que se você for menor de idade Peça um responsável pra poder fazer o seu pedido Não faça o pedido sem a sua autorização Por favor, gente E depois que preencheu todos os dados Você vai clicar em cadastrar Agora vamos pra segunda etapa Que é o endereço pra entrega Você vai preencher com todos os seus dados Colocando o CEP, seu nome completo e endereço Ou da pessoa que você queira presentear, por exemplo Gostam muito de presentear aqui na loja Aí você vai preencher todos os dados dela E vai clicar em confirmar endereço Após preencher o endereço O sistema vai puxar quais são as formas disponíveis de entrega Você vai escolher aquela que mais se adequa Ao que você necessita E vai confirmar a opção de entrega Agora vamos pra última etapa Que é a forma de pagamento Você vai colocar um cupom Caso você tenha A gente disponibiliza normalmente em épocas especiais A forma de pagamento Você escolhe Eu vou escolher a PicPay Nessa aba aqui Você pode colocar uma observação Como se você quiser Que eu grave pro TikTok, YouTube Eu faço o possível pra gravar, tá gente? Pode colocar uma mensagem bonitinha Que eu gosto também E vai clicar em finalizar a compra Assim vai gerar o número do seu pedido Nesse caso aqui Vai ser direcionado direto pra tela do PicPay Pra você poder escanear o código E efetuar o pagamento Só que normalmente Fica mesmo na tela do pedido Com as informações Aí eu vou voltar lá Pra poder mostrar Que você vai ficar com a sua conta ali E nessa conta você consegue ver Todos os seus pedidos realizados E todas as informações E é isso gente Espero que vocês tenham entendido e gostado Qualquer dúvida deixe aí Que eu respondo Tchau Tchau Tchau